Seu interesse? Aí eu achei que eu deveria tentar. Tentar? Pra me agradar? Assim como um boi indo pro matador? Realmente. Eu quero tentar. Calma. Ei, ou... Não, para. Acorda. Jax, eu não te pedi nada. Pelo contrário, ultimamente você percebeu. Eu não tenho feito mais nenhuma insinuação. Porque, meu amigo, o tempo passou. Já parti pra outra. Ah, entendi. Você... Você já tem outra pessoa? Eu já tenho outra pessoa. Uma pessoa com a mente aberta. Um anjinho, ele mesmo. É um anjo que você quer? Ou um diabo? Ah, já? Ui... Não, não. Sinceramente eu prefiro jogar milho às galinhas na Arca de Noé do que continuar essa conversa.